O Japão tá chegando o Hanamura na tela! E a LFT não quis insistir na Ash que eles utilizaram semana passada contra a X-10, né? Eles tentaram uma composição aqui com Ash em Hanamura, seguraram por volta de dois minutos com aquela composição, mas não decidiram insistir, até pelo que a Ana comentou também, como diria o poeta, em time que está ganhando não se mexe. E a LFT, claro, vai pra defesa inicialmente, enquanto a gente acompanha a UpGaming se preparando. O Pardal com a sua sombra deve ir lá à frente, buscar informação, ver principalmente se tem uma Ash, e agora já troca porque viram saindo tiro flamejante, viram saindo tudo que tem uma boa Golds, e já sabem qual é a composição adversária. Vamos ficar de olho aí no Pardal, daqui a pouco ele deve dar speed pro time da Up avançar. Já recua a TH, 40% de energia, tá na metade, o Tiozinho vem tomando a vantagem, vai comprando espaço, time da Up, Agon vai pra esse terreno elevado ali na sua esquerda, Tiozinho vem sendo focado, boa bola do TH pra cima dele pra ele poder se manter vivo. Faz o desengage da Up, olha a barra de vida, todo mundo na metade, tem que sair. É a hora de estabilizar a V7, não dá pra continuar, não dá pra tentar entrar no ponto nessa situação. Bom trabalho da LFT, vendo a oportunidade do Tiozinho que estava com pouca vida, atordoando ele, pelo menos forçando a UpGaming a recuar por completo. Pizzalabra ali com um pouquinho de vida também, mas já vai recuperando, a GM daqui a pouco recupera dele. A Up vai forçando mais uma vez essa passagem, escuro, o Tiozinho vai cair antes do Fast. A Up vai ter que tomar uma atitude aqui, senão vai ficar complicado. Tiozinho com pouca vida, vem sendo focado, a GM também vai pra cima, o Agon mais uma vez trabalhando, brilha demais essa diva do time da LFT. Surtido de Grafons é colocado, mas uma boa resposta do Thiago, a transcendência passa, Pardalaba com pouca vida. A Agon vem comprando esse espaço, a bala, o Tiozinho acaba bloqueando, chega a tarde, ele é viatando aquele best. Pardal, pelo lado, Tiozinho junto dele, passa a marreta também, o Fast e o Uriz vem nuclear por aqui, derretendo os jogadores da Up. Passa a pinada de um lado, ótima resposta do Fast, os dois vão ao chão, vem barreira de som, Surtido de Grafons é colocado e outra barreira descendo o olho, eliminado, Tiozinho pega a marreta, passa com tudo, vem chegando, vai passando o ponto, vai subindo pra Up. A LFT é obliterada. Parece que é uma sina da LFT defender somente dois minutos no primeiro ponto e que luta estendida por parte da Up Gaming, utilizou as suas habilidades de suporte muito bem como resposta, inclusive a gente viu isso na primeira série também e principalmente o Thiago teve uma transcendência muito cedo, senão o destino da Up Gaming já estaria selado por completo. O Edgas fornece a armadura pro seu time que chegará com vantagem em termos de vida pra esse segundo ponto, mas não fez a mudança de trecho tão rápida. Por conta disso, a LFT teve tempo de se reestruturar. O Edgas agora eliminado, o Tiozinho completamente fora de posição. Up Gaming não tem mais tanto por que acreditar, meu Deus! Eita, pizza! O Tiozinho chegou na lateral e falou assim, eu fui bupado, meu time morreu, eu vou resetar. Ele deu o dash, quando ele pinou o pizza ali, ele falou, opa, vem comigo então. É 50-50, eu já não vou ganhar essa briga, meu time não tem tanta esperança, até pelo que disse, o Edgas estava eliminado, impossibilitando o atordoamento inicial pro bom começo da briga. O Tiozinho também estava longe, tinha sido mandado ali pro buraco, pra trincheira de Hanamura, apertou shift, pegou o pizza, mas mesmo assim a LFT conseguiu se manter. Vamos ficar de olho, Tiozinho, time da Up agora vai fazer passagem pelo outro lado. Querem passar justamente na trincheira que você falou. Já sobem a escada, estão ali pelo mini, já fazem essa rotação pro ponto. Surto de Gratons é colocado, todo mundo com pouca vida! É mais uma obliteração. E tem um nome aí que tá jogando demais, cara. Tá jogando muito. Você tá o Diagon aí. Agonzinho, Agon, 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 o que você chamar? É um cara que realmente tem um controle, uma noção extrema do jogo, V7. Controle de área, de territórios, enfim. Posicionamento, dificilmente tá fora de posição, dificilmente é eliminado primeiro, consegue proteger o Senhor Reinhardt de D.Va, consegue finalizar eliminações muito bem também com essa heroína. Realmente um dos grandes nomes da LFT até então. Up Gaming, tem abalo, tem autodestruição do AGM, que tem sido uma ótima diva também, e vai ter que brilhar nessa briga agora. Vamos ver pra onde eles vão fazer essa passagem. Vão decidir subir essa escadaria. Fast pela lateral. Já tem surto de Gratons, passa com tudo. O Tiozinho com pouca vida acaba sendo eliminado. Não tem ninguém pra dar o dash agora, pra cima do Reinhardt. O escuro segura, só o Pintzalover vai sendo eliminado por essa autodestruição. O time da Up já vai ficando sem jogada por aqui. Vamos ver se eles vão insistir nessa luta, ou vão fazer o desengage. Thiago caiu, o time da Up agora tem que apertar W. Sai da luta, vai embora, porque a LFT tá bem demais na série. Tá se segurando. E o Fast. Passou o time da Up, ele só abalou, rapaz. Certo, tá mais do que certo. Tem que fazer isso mesmo, utilizar o seu controle de grupo, principalmente em momentos aí de contrapé, né, da Up Gaming, que essa tá sendo, inclusive, a grande dificuldade do time da Up. Eles tão tentando chegar por cima pra fazer o controle desse renda elevado que a gente tá vendo agora, que de certa forma é o correto, mas a todo momento a LFT tá sabendo parar isso muito bem. E no meio da briga, a Up Gaming se desconstrói, se desconecta, e isso tá sendo o grande vilão do time. Up, toma aquele EPUP agora na ponte. Normal, os times têm feito mais nessa passagem ali por fora. Vamos ver se a LFT vai tentar vir cobrar aqui, ou vai esperar essa entrada dentro do ponto. Muris tem surto de Gratons, vem trabalhando muito bem, ganhou a primeira luta na defesa, baseado no seu surto, o Agon também vai ter autodestruição. O time da Up vai ter que tomar cuidado, a Gem vai ter que engolir isso. O abalo já passa, são dois jogadores no chão, surto é colocado, autodestruição passando, a barreira na cara do Pagano, o Jozin também vai sendo abatido, Muris tá nuclear, TH também fazendo o mesmo trabalho agora por parte do ataque, foco pra cima do Muris, estão tentando atirar ele, mas é ele que remove o Edgar de jogo, tá dentro do ponto agora o time da Up, mas é por pouco tempo. Nenhum combo da Up foi aplicado, o V7, nenhum. E isso tá sendo muito complicado, ou a autodestruição é jogada no momento que o Fast já está bem pra poder defendê-la, enfim, proteger o seu time, ou então os combos de atordoamento da Brigitta com a bala terrestre não entram, agora o Pardal tentou salvar com a sua barreira de som, dando esse escudo gigantesco do Lúcio, mas mesmo o escudo não foi capaz de sobreviver, ou melhor, de dar essa sobrevida pra sua equipe contra a autodestruição da Diva adversária, então a Up Gaming não tá encontrando os combos que são tão necessários pro bom uso dessa composição com a qual eles estão. Vamos ver, eles fazem essa passagem da trincheira de novo, Edgar já com pouca vida, o AGM também, surto é colocado lá no chão, vai passando a autodestruição, é na cara do Águo e no olho, mas ele tem a transcendência, o Meca vai lá pra baixo, surto de Gravitons agora, colocado pela FT, Muriz atirou o Thiago, mais uma vez, vem brilhando, a vovó chega com tudo, olha o que o Muriz faz nesse jogo. Não tá dormindo em momento algum o Muriz, todos os surtos de Gravitons do Muriz, até agora na série, claro que posso não lembrar de algum que foi um pouco torto, mas pelo menos a grande maioria, com certeza, foi extremamente efetiva, justamente por isso, ele pega dois, três, quatro jogadores num surto, e possibilita um combo muito melhor, do que o surto de Gravitons do TH, na série até então, e o UpGaming precisa acordar, é sete, um minuto e vinte, não tem tempo, é um ponto que eles precisam pegar, pelo menos, pra ter uma segunda chance aqui em Hanamura. Vamos ficar de olho no Fessy, ele tem seu abalo, mais uma vez, já rola o reagrupar, ele tenta a pinada, não passou ninguém, já reseta, time da Up vai tentando fazer a subida da escada, já chegou lá em cima, ele é estunado, tomou o vest imediatamente, a Up já desce, bombou pelo parra da outra, todo mundo da LFT pra dentro do ponto, Fessy ainda com o abalo, vai procurando espaço, o tiozinho do outro lado, vai ter o seu abalo também, o Pizza tá em cima dele, o problema é que o Edgar já foi eliminado, vai comprar a luta ou não vai, são só 50 segundos, vai ser desespero pra Up! Desespero total, o TH agora cai também nas mãos do Murice, tirar o Meca do AGM vai complicar a coisa, e é isso que o Pizza Lumber quer, perdeu, perdeu o Meca! Ah, vai ficar complicado pra Up! voltar pra esse ponto, são 30 segundos, vamos ver se ele consegue resetar na beira do mapa logo, ele é eliminado agora pelo OLE, são mais só 28 segundos, vai ser desespero pra Up! A LFT vai ter basicamente 5 Supremas, pra poder dar esse hold agora no último ponto, não subiu nenhum terço, a Up chega com 3, talvez 4, tem que tomar cuidado, são 15 segundos, quem pisa? V7, se você aí no chat é torcedor da Up Gaming, começa a rezar o terço pra São Tiozinho, porque esse abalo vai ter que ser milagroso. 5 segundos, tem que pisar o time da Up, surto de Graviton sai pra cima dele, a transcendência utilizada do OLE, autodestruição do AGM vai subindo, não pegou ninguém, Tiozinho dentro do ponto, passa o abalo, não dropa ninguém, o time da LFT recuou, esperou a barreira de som, agora pra poder voltar pro jogo, o Moris tá carregadíssimo, vem nuclear pra cima do Tiozinho, ótima transcendência do Thiago, pra manter seu tanque dentro de jogo, chega o Feste do outro lado, o Pardal tá no chão, eliminado pelo OLE, chegou o Edgar sentando tirar o Moris, quem tira ele no fim das contas é o Tiozinho, mas ele não é eliminado, tem a bolha do outro lado, o TH vai ter surto, mas autodestruição vai descendo, o Feste se segura, AGM em cima não tinha ninguém pra pisar, o AGM tava preso na animação do RIM, é que o TH tava tentando fazer o Zorin, o time da UF não consegue, o segundo ponto, a LFT fez um hold sensacional, inteligentíssimo também, né V7, porque eles sabiam que os três terços do ponto ainda precisavam ser capturados, estavam muito tranquilos nesse momento, e eis uma pressão que você pode utilizar a seu favor, o time adversário tá dentro do ponto, tudo bem, a gente ainda pode esperar, a gente pode se reagrupar, que foi justamente o que não aconteceu tantas vezes pro Upgame, inclusive parabéns ao Pitsa e ao Agon, que fizeram esse disrupt, ou seja, fizeram os jogadores adversários ficarem fora de posição, na hora da movimentação, na hora da transição do terreno elevado pro ponto, que é a parte crucial do ataque, sempre o Edgar estava longe do Tiozinho, aí não dá pra você combar, ou então o Pardal ficava muito à frente, ou o Thiago era colocado numa posição que ele não conseguia visão pra cura ou pra órbita discórdia ou pra dar dano, e isso afeta a transcendência, que afeta a próxima briga, e o efeito dominó começa a acontecer, por conta disso, a LFT sempre movimentava pro ponto, sempre estava na vantagem numérica, e graças a isso, estava também na vantagem de Supremas, mais uma vez, parabéns à equipe da LFT, por forçar o erro adversário, não é necessariamente que a Upgame não sabe o que tá fazendo, pelo contrário, eles foram forçados a errar, e punidos logo na sequência. O time da LFT, rapaz, está jogando fino, pra você que aí é torcedor deles, já spam o chat, se você está torcendo pela Up, vai no padeiro, pede um sonho, porque está complicado. Enquanto isso, vamos ver o ataque agora da LFT, pro time da Up seria bom pro Hold, pra LFT, é só pegar o primeiro ponto, o primeiro terço do segundo, já está no canto aqui, o Tiozinho vem sendo focado, imediatamente eliminado, a GM vai perdendo esse meca, Donelo é cedo pra dizer, mas eu acho que esse ponto vai descer, pro time da LFT, estão jogando o que sabem por aqui. É, a primeira marcha já foi, a segunda daqui a pouco virá, para dar o boost, a contestação um pouco atrás, V7, mas a Up Gaming não tem nada de recurso, não tem porcentagem de suprema alguma, e agora a LFT vai garantir a captura do primeiro ponto, ao menos pra Up Gaming, olha o tempo que a LFT está esperando, nesse tempo a Up Gaming está renascendo, e reestruturando as suas defesas, então a Up não sofrerá um efeito, bola de neve severo, mas ainda assim se encontra em desvantagem de Supremes. Vamos ver pra onde eles vão fazer essa pa... Ai, 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 rapaz, o Thiago ficou com... o Thiago quer um sobrenome ali também. O Pizza Lover aí, daqui a pouco vai mudar o nick pra Jujuba Lover. Tem um Olho da Copa, o Thiago quer um também. E tá merecendo, o Thiago tá bem. Nessa série, não tanto, mas tá bem, em geral. Vamos ficar de olho, o Tiozinho agora tenta aquele flamejante, o Ole vai trabalhando sua biribinha por ali, já tá em 87%, vai chegar a sua transcendência antes do Thiago, do jeito que o ritmo tá indo. Vamos ficar de olho, porque é só um terço do ponto, pra LFT e pra essa final. É só o que eles precisam, eles estão bem demais nesse exato momento. O Tiozinho na beira do ponto, o Teste já tá lá no meio, passa a marreta, vai pra cima, bom escuro do TH, mas o Muricy ficou com pouca vida, o Ole já responde na transcendência, o time da Up tá fora do ponto, pisa o Pardal ainda, mas tem que entrar mais gente, tá na beirinha. Olha ali aquela transcendência do Thiago, o Surturio Gratunz é colocado, o Agon vai tentar tirar o TH de jogo, vai acabando a transcendência, autodestruição do Agon, arreveçada no ponto, o Tiozinho e o Thiago já eram, a LFT vem pra fazer história, vem pra garantir a vaga, vem pra dar o T-Bag, tá lá, a LFT vai enfrentar a Beised na grande final, da Contender Sul-Americana de Overwatch. Era só um terço do ponto, V7, como você disse, não tinha ninguém, essa porcentagem subiu extremamente rápido, e a vantagem de Supremas fez o seu papel. Com direito a agachamento tático ali no final, pra comemorar, a LFT garante o seu lugar na grande final, contra a Beised. Mas mais uma vez, antes da gente falar do futuro, vamos falar aqui de Hanamura, a LFT mostrou um bom jogo mais uma vez, Tonelo, o que você achou, como esse time finaliza aqui a campanha da Up, e avança pra final. Olha, eu imagino que a LFT vem forte, não acho que tenha mostrado o seu lado mais forte hoje, até, não é, é complicado dizer isso, porque às vezes a gente fala assim, ah, não é que não veio tão forte, veio bem demais. Foi ele que disse, só pra dizer. É que eu repensei aqui, porque o que acontece, eu diria, o pensamento foi baseado que contra a X10, a LFT mostrou um jogo muito mais solto, e muito mais, enfim, a coordenação não falhou em praticamente momento algum. Aqui também as falhas foram muito poucas, só que eu não tava levando em consideração o nível e o histórico da Up Gaming, que com certeza é muito mais favorita, né, do que a X10. E, ainda assim, a LFT fez um ótimo jogo, mostrou coordenação, soube fazer todos os tipos de rotação, seja do terreno elevado pro ponto, seja do ponto, pro outro lado do ponto, quando estavam sendo pressionados, e, de certa maneira, conseguiram uma defesa ok, no primeiro objetivo também, que fala muito sobre, ah, o mapa como um todo. O Agon tá jogando excepcionalmente bem, os playoffs mexeram com a cabeça do garoto, não que ele estivesse mal na temporada regular, mas aqui nos playoffs, o Agon tá engolindo esse jogo com farofa, e o restante da LFT não deixa pra lá, né, não deixa aí pra baixo. Então, realmente, a equipe da LFT tá incrível, e eu diria que se existe alguém hoje no cenário que é capaz de bater a base, com certeza são eles. E eu vou concordar muito com isso, o time da LFT vem fazendo um ótimo trabalho. A gente já viu antes, né, alguns jogadores da própria LFT, jogando em outros times, contra o time da base, é de um passado de cenário aí, mas eles sempre bateram de frente, e eles montaram esse time, eles estão chegando bem, o Insane tá trabalhando ali como coach deles, tá fazendo um bom trabalho, e a gente vê o resultado disso em game. Lembrando que, o Fessy tá jogando demais, o Muris tá jogando demais, o Ole tá jogando demais, o Agon tá jogando demais, quem não tá jogando demais dentro desse time, esse é o grande ponto que eu quero trazer. A LFT vem bem demais, e essa final, meu amigo, se esse jogo de semi tá pegando fogo assim, imagina a base de LFT, eu tô... Não tem palavras, e falando da final, vai aparecer na nossa tela, então, o Bracte atualizado, e a gente vai ter, então, nas finais, beis de I-L-F-T. Jesus. O que dizer? Eu sei o que dizer. Tonello, bate aqui, por favor, que a gente acertou. A gente acertou. Ah, acertou o Predint. Acertamos o Predint. Na verdade, eu perguntei pro Neves antes, eu queria liberar a informação agora, porque o Neves, que é o... O Neves é o cara da bola de cristal. É o cara que sabe do futuro alheio, mas é uma final incrível, uma final, como comentamos, a partida principalmente da Semi, qualquer time poderia gravar o seu nome nessa final. Não é algo com favoritismo extremo, e eu ainda continuo acreditando que a LFT tem um favoritismo sobre a Beisde, por conta do que já apresentou, e por conta da dificuldade pela qual passou durante a fase de grupos. A gente viu, a Beisde sofreu bastante pra bater nas suras, que jogou excepcionalmente bem, só que talvez a questão de você estar jogando sempre, num grupo A, que foi um grupo um pouco mais fragilizado, tenha influenciado de alguma maneira no restante do caminho da Beisde, e agora não tem pra onde correr. Se a Beisde não jogar tudo que eles jogaram contra a Issouros, principalmente naqueles últimos mapas, e um pouco mais, talvez eles não consigam sair com a vitória. Então é uma final extremamente imperdível em todos os sentidos possíveis. E você, o que você espera dessa final? Olha, existe aí, às vezes até uma troca, porque o Muri já foi da Beisde, então existe toda uma história aí. O Ola também já foi lá emprestado. O Ola também já foi lá emprestado. Então assim, existe toda uma história entre esses dois times. Eu concordo com o que você falou, que qualquer time dessa semifinal, e eu falei isso no Twitter recentemente, qualquer time daqui podia ter ido pra final, e qualquer um desses duelos ia ser um grande duelo. Então, pra essa grande final, eu fiquei sem palavras ainda agora, é complicado a gente falar o que vai vir agora, porque eu vejo uma LFT com uma GOATS muito mais forte no meta onde a GOATS é predominante. Então a Beisde, pelo que eu falei, pelo que a gente tá vendo, vai ter que vir naquele modo de sangue nos olhos, pegando fogo, parecendo anime, que brilhozinho assim, entendeu? Pra poder fazer o deles. Porque a LFT vem forte demais. Agora, uma coisa também é muito verdade, a LFT não apresentou praticamente nada diferente do que o 3-3, diferente do que o GOATS, e a gente sabe que a Beisde é um time incrivelmente bom e incrivelmente adaptável. Eles possuem o Luboku pra jogar de Widowmaker, devem saber jogar, é claro, de Ashe também, enfim. Eles podem se adaptar, eles podem trazer opções diferentes. O Lico é um ótimo Junkrat, já jogou Junkrat muitas vezes, então a gente sabe que essa composição de spam pode acontecer, e talvez esse seja o calcanhar de Aquiles da LFT, porque como disse o técnico da Isurus, o DRG, falando que há opções contra a GOATS, Doomfist pode ser uma delas, Ashe pode ser outra, talvez a opção seja encontrada, o tesouro seja encontrado pela Beisde, e aí se a LFT não conseguir manter o controle que eles vêm mantendo com uma composição só, eu sinceramente não sei se eles têm pra onde ir mantendo o mesmo nível que mostraram. Até porque a Beisde sempre foi uma equipe que costumou esconder um pouquinho as suas estratégias antes de mostrar, e quem sabe eles trazem a Ashe pra gente. E a gente tá aqui falando tanto da final, vai aparecer pra você, então quando? Quando você vai vir aqui, nesse mesmo canal, pra assistir? Tá aí, a partir das 19 horas, horário de Brasília, Beisde contra LFT, teremos essa grande final, e olha, eu sei que não tem nada a ver comigo, porque não foi comigo a aposta aí e tudo mais, mas como eu gosto, como eu gosto do sal, eu vou mandar, que vai ter um caster americano que vai ter que trocar a cor do cabelo. Vai ter que trocar a cor do cabelo. Você já decidiu a cor que ele vai pintar? Não sei. Explica pra galera a aposta, né? Pra explicar pro pessoal, recentemente participei de um podcast com o caster da Contenders americana, o Boop. Na verdade é da nossa Contenders, mas é... Na transmissão americana. Não, 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 da Contenders americana. Eles foram contratados recentemente, e enfim, o Boop chegou e falou, olha, se a... Ele fazia, né? A sul americana, ele teve essa transição. Ele falou, olha, se a UpGaming não chegar na final, eu pinto meu cabelo da cor que o Tonelo escolher. Então vai lá no meu Twitter, me marca lá, e me dá opções. De cores, vamos mandar ele fazer um blindadão. Eu acho que podia fazer assim, metade verde e metade azul, pra ficar igual a Contenders. Ou verde e amarelo também, porque é sul americano. Sei lá, me mandem ideias. A gente vai pensar, a gente vai pensar. Você viu, né, chat? Eu tô de olho no sal, no sal que acontece aqui por trás também. De qualquer forma, a gente vai se despedindo desse dia de semifinais, e a gente se vê no sábado, e eu vou abrir pro pessoal. Manda um tchauzinho. Olha, eu quero falar o seguinte, se você não chegar aqui no sábado, às 7 horas da noite, eu não sei mais o que você quer do Overwatch. Porque essa final vai pegar fogo. E o que eu quero ver, é vocês me mandando no Twitter, 10 mil despertadores, pro horário, às 7 horas da noite, no sábado. Funciona, coloca daquele jeito, né? 6 e 53, 55, 57, eventualmente, você vai acordar. Pode não estar tão calmo, quanto o Zenyatta, mas acordará. Muito obrigado, perdão, mais uma vez, pela interação, enfim, pela companhia aqui na Contenders. É sempre muito legal, essa interação também, com a galera por todas as redes sociais. Me segue lá, e um grande abraço, vejo vocês no sábado. O pessoal mandando bastante jabá, né? Lembrando que você não só pode seguir a gente nas redes sociais, mas também pode seguir a Blizzard, inclusive o Path to Pro. E não esquece de sempre participar com a gente, através da hashtag Overwatch Containers, que eu vi que apareceu muito o tweet na tela hoje, e a gente sempre fica feliz em você, participando aqui com a gente. A gente espera então vocês mais uma vez no sábado, a partir das 19 horas, horário de Brasília. Não vai perder, a gente vai estar aqui, e queremos você também. Até lá.